e vamos lá galera jogar uma partida aqui de plantações galinha fé 2 em nome da sua territorial com a nossa querida rosa doida cara e vamos lá e ganhei ela há pouco tempo vocês podem ver que ela tá no nível 1 do meu ranking ainda então e eu gostamos dela cara virou minha rosa favorita por enquanto né quando eu liberar necrose eu vou ver se é uma coisa melhor que pelo que eu vi eu gostei muito dela bom vamos fazer que o portal e os guardões e pelo que ninguém vem aqui na da casa e cadê o último tá aqui bom então nós vamos atacar o ponto o barbeiro próximo e aqui não tá uma posição muito boa moça e acabou de ver aí atrás aí o trânsito o local a beleza o trânsito Vou pegar um pouco de vidro aqui O que que é isso? Ah tá! Olha ali ó! O que está aquilo ali? Nossa! Mas deu um tóxico! Beleza! Vamos dar um desce e pronto! Vamos sentir isso aqui! Já foi morto! Pegamos o ponto! Vamos seguir o segundo ponto! Cuidado! Beleza! Opa! Olha o mundo! Nossa Senhora! Manteiga acabou com o caco! Opa! Põe aqui ó! TVO! Opa! matou o caminho no nosso cartão e morrer a morte é a partida mas o cara veio do nada cair em cima de mim vamos lá precisamos construir o portal o robô já foi distorçado rica ai que isso vou ver que tomara que ninguém me veja o portal os guardiões e aí a minha topa aqui é isso tudo manda a presente noite o que é que é bom Joguei feitiço aí no meio Os inimigos marcando Tome Tome Lombardeio intoxico por cima dele E acaba Vai atrás Meu Deus Meu Deus Cara Eu não consigo Vamos agora que eles destruíram O portal, eu preciso reconstruir Ele Vamos lá Reconstruir O portal Aqui Pronto 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 Onde que agora Tá Certo Nossa Que sorte de vida Tem Tem ninguém ali Vai acabar o tempo Beleza Beleza Eu sei o que tem que fazer com a rosa doida Mas a gente não conseguiu invadir eles defendendo o mundo tudo bem Não 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 Infelizmente mais É só Nossa Matei 6 Morri 4 Não Morri 2 1 Cadê Meu Deus do céu Matei 6 Cadê 3 Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Se gostaram do vídeo Se gostei Então é isso aí galera E até o próximo vídeo galera Fui